Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Olá amiguinhos, hoje nós estamos aqui para fazer leite para as minhas meninas. É mais uma receitinha de comidinha para bonecas no nosso canal. Se você gosta muito de comidinha para bonecas, já vai deixando o seu like aqui para eu poder saber e fazer muitos vídeos de comidinha para bonecas. Nesse vídeo eu vou fazer leite para minhas meninas, porque elas acordaram agora e estão com muita fome. Eu vou fazer leite com vários sabores diferentes. Eu vou querer meu leite porinho, mamãe, hoje eu só quero leite. Eu quero é beber leite, nem importa o xabu. E repara que antes a mandinha comeu sempre muito a xaruda. Ah, isso é verdade, que a mandinha parece até que está desesperada por um papá. Para começar a nossa brincadeira de hoje, eu tenho aqui 4 garrafinhas que eu vou usar para garrafinha de leite. E elas são tão bonitinhas, é transparente, a tampinha é rosa. É só abrir aqui e colocar o leite das minhas meninas. Então vai ficar muito delicioso. Vou usar também esse copinho aqui do Nemo. Olha o Nemo ali que fofinho. Vou precisar de um pouquinho de água também em cada garrafinha de leite. Nessa receitinha eu também vou usar um pouco de creme, que pode ser creme de cabelo, creme de corpo. Qualquer creme que a mamãe ou o papai deixem você brincar. E eu vou precisar também de corante alimentício de algumas cores. E vamos começar a brincadeira. Eu vou começar colocando um pouco de água aqui no nosso copinho do Nemo. E agora eu vou colocar um pouquinho de creme. Para parecer que é um leitinho super gostoso. Um pouquinho do creme. Eu vou mexer até dar a consistência que eu quero. E ficar na cor de leite mesmo. Para ficar super legal. Mexendo bastante. E ele vai ficar assim, ó. Bem branquinho. Agora é só colocar na garrafinha de leite. Porque a Mel quer o leitinho dela puro. Ela não quer com nada. Então vamos colocar aqui. Bem devagarzinho. Para não fazer muita bagunça. Mas quando a gente brinca com comidinha. Sempre tem uma baguncinha, né? Faz parte da brincadeira. Olha aqui o leite da Melzinha. Um leite puro. Olha só como ficou super bonitinho. Vou fechar aqui. E o leite da Melzinha já está pronto. Leite puro. E vamos para mais um leitinho da minha baby. O próximo leite vai ser da Mel. E ela quer leite com morango. Então vou colocar um pouquinho de água. Vou colocar o creme aqui. E agora eu vou mexer bastante. Até ficar da corzinha de leite. Para depois a gente adicionar o corante alimentício rosa. Porque ela quer um leite de morango. Então a gente vai pintar ele de rosa. Para ficar um leite bem bonitinho de morango. Prontinho. O leite já está pronto. A base. Agora eu vou pingar aqui. Umas gotinhas. Do corante alimentício rosa. Uma gotinha. Opa! Duas gotinhas já está ótimo. Porque vai ficar um leite super bonitinho. Olha que gracinha que ficou esse leite. Dessa cor. E também deve estar muito gostoso. Eu tenho certeza que a Bel vai adorar esse leite de morango. Mais um leite super prontinho. Vamos colocar na garrafinha. Hum! Que delícia o leite de morango. A Bel vai adorar esse leite. Olha só que legal. E fica super fofinho nessas garrafinhas. Se você não tiver, não tem problema. Pode colocar em qualquer lugar que você tenha aí na sua casa. Qualquer vasilhinha. Olha como ficou fofo esse leitinho. Ficou super bonitinho. Agora vamos para o próximo. Mais um leite para as minhas babies. Um pouco de água. Vou colocar também um pouco de creme. Para formar a base do leite. Prontinho. Assim já está bom. Vou mexer bem. Mexendo, mexendo. Até virar um leitinho super bonitinho. Prontinho. Agora já está em uma corzinha ótima. E eu vou fazer esse leitinho de chocolate. Então eu vou colocar algumas gotinhas do meu corante marrom. Vou colocar duas gotinhas. Opa! Vou ver como ficou. Caíram três. Se precisar, eu coloco mais. Então eu vou mexendo aqui. Aqui vai precisar de um pouquinho mais gotinhas. Porque ficou um pouco claro. Vou colocar mais umas duas gotinhas. Opa! Caíram três. Vamos mexer. Para ver se vai ficar um leite super bonitinho de chocolate. Olha só que corzinha legal que ele já está ficando. É só mexer bastante. Prontinho. O leite de chocolate já está bem prontinho. Vamos colocar aqui na garrafinha. Ai, tomara que não derrame, né? Porque sempre faz baguncinha. Hum, não está derramando. Olha que bonitinho. As meninas vão adorar esse café da manhã de hoje. Com o leite super gostoso. Prontinho. Olha só que bonitinho. Esse leitinho aqui de chocolate já está pronto. Agora vamos para o último leite. O último leite, que vai ser o da Lilo. Um pouquinho de água. Mais um pouquinho. Vou colocar um pouco de creme para ficar da cor do leite. Assim. E agora é só mexer bastante para incorporar tudinho aqui. Vamos mexendo. Mexendo. E a Lilo quer o leitinho dela de baunilha. Porque a Lilo adora esse sabor. Então eu vou colocar esse corante alimentício na cor marfim. Que é uma cor parecida com baunilha. E vamos fazer o leitinho para a Lilo. Vou colocar aqui algumas gotinhas. Opa. Já está bom. Hum. Esse leite vai ficar ótimo. Eu tenho certeza que a Lilo vai adorar. E agora é só mexer bem. Para incorporar todo o corante no creme. Ai, que linda essa cor do leite de baunilha da Lilo, hein? Parece também que pode ser de mamão. Uma vitamina de mamão. Também pode ser. Vou colocar aqui no potinho. Vamos lá. Não vamos derramar, hein? Ah! Já derramou. Foi o primeiro que derramou, hein? Fazendo bagunça. Vamos lá. Vamos encher todo o potinho de leite da Lilo. Enquanto derrama bastante. Olha só que sujeira que eu fiz para esse leitinho da Lilo, hein? Mas não tem problema. Já está prontinho. E o último leitinho está pronto. Já estão prontinhos. O leite puro da Melzinha. O leite com morango da Bel. O leite com chocolate da Amandinha. E o de baunilha da Lilo. Melzinha, você vai ser a primeira a experimentar o seu leite, hein? Ah, mamãe, muito obrigada. Porque eu quero tomar o leite. E quero mimir que eu estou com muito chaninho. Eu sei, Mel. Essa noite você tossiu bastante, né? Foi sim, mamãe. Eu nem gostei que mimir de leite. Ah, mamãe sabe, Melzinha. Então a mamãe vai te dar seu leitinho. Bebe para você ir para a caminha. Tá bom, mamãe. Eu vou beber. Vem cá, deixa eu me ajudar. Mamãe, está muito bom o leitinho puro. É, o leite puro também é muito gostoso, né, Mel? É, mamãe. Eu adoro. Manda para cá. Ah, Mel. Muito bom. Ah, mamãe, como está gostoso. Mas, mamãe, eu acho que eu estou com tanto chaninho que eu vou preferir Mimi. Eu posso tomar o leite depois? Pode sim, Melzinha. A mamãe te dá depois, então, do seu soninho. Já que você não dormiu a noite toda e está com bastante soninho. A mamãe vai guardar e depois você bebe, tá? Tá bom, mamãe. Eu já vou indo, tá? Tchau, Melzinha. Agora é sua vez, Bel. Vai experimentar o leite de chocolate, né? Sim, mamãe. Eu adoro com chocolate. Tá bom, então. Deixa a mamãe sacudir um pouquinho. Pronto. Agora é sua vez. Hum, que delícia, mamãe. Hum, é muito bom, mamãe. Tá muito gostoso. Tá com gostinho de chocolate muito bom? Tá, Chima. Muito bom. Então, toma. Hum, mamãe. Oi. Eu também fiquei acordada porque a Melzinha touchou bastante. Eu não consegui mimir. Ah, é verdade. Você mimiu com a Melzinha essa noite, né? Foi sim, mamãe. Eu também posso te mimir um pouquinho. Claro, Bel. Vai lá dormir. Depois a mamãe te dá o seu leitinho. A mamãe vai guardar pra você, tá? Tá bom, mamãe. Vou olhar, hein? Tchau, Bel. Hum, todo mundo indo embora e deixando seus leites. Agora é minha vez, né, mamãe? É sim, Amandinha, ó. Você vai experimentar o de morango. Ah, esse aí é o da B, mamãe. Você deu pra ela o de suculat. Ah, é verdade, Amandinha. Mas não tem problema, não. Mamãe, eu gasto de caquão. Ah, isso a mamãe sabe, né? Você vai experimentar o de morango também. E o de suculat e o pura de baunilha. Não, Amandinha. Cada um escolheu um sabor de leite. Ah, mamãe, por que eu não posso te experimentar que ela desalo? Mas ela vai beber depois, Amandinha. Ah, tá bom, já fico no pejuízo. Não, Amandinha, vamos lá. Vamos experimentar o seu leitinho de morango. Hum, que deve estar uma delícia. Que ancha de carne. Você gosta de leite? Gosta? Quem aí gosta de leite, de caquinha, xabu, já vai deixando muito like, né, mamãe? Isso mesmo, Amandinha. Já vão deixando muito like. Bebe devagarzinho, hein? Hum, como eu adoro o leite. Hum, hum. Hum, tá muito bom, mamãe. É, Amandinha. Tá muito gostoso. Me dá mais, mamãe. Hum, manda pra cá, Amandinha. Hum, hum. Amandinha, calma. Você bebeu quase a metade. Mas, mamãe, meu Deus do estômago está um vaginho. Tá bom, Amandinha. Vamos lá. Hum, hum, hum. Hum, que delícia. Vamos lá, Amandinha. Eu vou beber tudo, Amandinha. Não vou chegar o meu germão, não. Tá bom, Amandinha. Hum, hum, hum. Hum, que leite bom. Tu gostou. Hum, hum. Ei, que anjo. Vocês gostam de leite de mulhango? Eu gosto de caquete. Manda pra cá, mamãe. Ah, Amandinha. Você é terrível, hein. Não, você é terrível, não. Hum, hum. Hum, hum. Hum, olha a sujeira, Amandinha. Ah, mamãe, como estava bom. Eu adorei este leite. Lilo, é sua vez, né? Desmentar o seu leite com sabor de baunilha. Ixi, mamãe. Eu fico desesperada esperando o meu leite. Ah, tá bom, Lilo. Deixa a mamãe abrir. Você vai beber tudinho, Lilo? Não, mas eu posso apelimentar. Vai dizer também que você não conseguiu dormir à noite, porque a melzinha estava tossindo. Não, mamãe. Eu me mexi, mas acontece que eu quero ir lá, saber o que tá acontecendo lá na novelinha da Peppa Pig. Ah, entendi. Então tá bom, Lilo. Vem. Hum, hum. Hum, mamãe, tá muito gostoso. Tá sim, né, Lilo? Mais um pouquinho. Hum, hum. Ai, eu adoro o leitinho de baunilha, mamãe. Mas, mamãe. Lilo, só mais um pouquinho, tá? Tá, pô? Mas só mais um pouquinho, né? Isso, só mais um pouquinho. Hum, 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 hum. Hum, mamãe. Oi, Lilo. Agora eu posso ir lá ver? Tá bom, Lilo. Vai lá. Mas primeiro dá tchau pras crianças. Ei, que acha? Você gosta de ver comidinha pra boneca aqui no nosso canal? Gosta. Se você gosta, não me deixe desesperada. Já cobre aqui, deixa o seu like e compartilha este vídeo com todos os seus amiguinhos. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho, amiguinhos. Olá, amiguinhos. Hoje eu tô aqui com as minhas filhinhas. E eu vou fazer mamadeira super gostosa pra elas. A Mônica vai experimentar. A Iume. A Mandinha. E também a minha Melzinha. Oba, eu adoro quando tem receitinha de mamadeira. Eu acho muito gostosa. Eu também. Eu fico satisfeita quando meu bucho tá lotado. E pra nossa receitinha de hoje, eu vou usar esse liquidificador aqui. Mas se você não tiver em casa, não tem problema. Pode misturar com uma colher. Vou precisar também de um pouquinho de creme branco. Esse creme pode ser creme de cabelo, creme de pele, creme de rosto. Qualquer creme que a mamãe ou o papai deixe em você brincar. E eu vou usar essa minha panela aqui, ó. Que é da Galinha Pintadinha. Vou usar também corante alimentício. Que é pra dar corzinha. E fazer o sabor na mamadeira das minhas babies. Vou usar esse amarelo aqui, pra fazer a de abacaxi. O rosa, pra fazer a de cereja. Laranja, pra fazer a de laranja. E azul, pra fazer de blueberry. As meninas vão adorar. E eu vou usar também essas quatro mamadeirinhas super fofas. Que são de ursinhos. Olha que gracinha. Ela é transparente, com alguns detalhes. Rosa. A gente abre aqui. E coloca aqui a mamadeirinha das meninas. Hum, vai ficar super delícia essa receitinha. E eu vou precisar também de um pouquinho de água. Pra poder bater o creme. E misturar junto com corante. Formando a nossa mamadeira super gostosa. Vamos começar a nossa receitinha de hoje. Eu vou começar colocando aguinha. Agora eu vou colocar uma colher do nosso creme. Uma colher bem cheia. Eu acho que já vai ser o suficiente pra fazer a mamadeira das minhas babies. Cada mamadeirazinha eu vou usar uma colher de creme. A primeira mamadeira eu vou fazer de blueberry. Então eu vou usar o cor anti-alimentício na cor azul. Algumas gotinhas. Pronto. Já está bom. A quantidade de gotinhas vai depender de quanto você quer que ela fique escura ou mais clara. Agora é só bater. Uau! Olha só que está ficando uma cor super linda. Um azul bem bonitinho. Gira, gira, gira. Ah, será que já está bom? Deixa eu ver. Ah, sim. Ela já está bastante cremosa. A primeira mamadeira é de blueberry. Vamos tirar aqui e despejar aqui o líquido. Olha que fofinha que ficou. Essa cor ficou super legal. E ela está um cremosinho bem bonitinho. Fácil de descer no caninho das babies pra não entupir. A primeira mamadeira já está pronta. E ficou muito linda essa cor de blueberry. Agora vamos para a segunda mamadeira. Segunda mamadeira das minhas meninas. Um pouco de água. Agora eu vou colocar uma colher de creme. Bem cheinha. A segunda mamadeira vai ser a de laranja. Então eu vou usar esse cor anti-alimentício aqui na cor laranja. Vou colocar algumas gotinhas. Pronto. Já está bom. Essa cor também vai ficar super linda. E as meninas vão adorar essa mamadeira. Agora é só ligar e esperar. Olha que cor linda. Um laranja bem legal pra essa mamadeira de laranja. As meninas gostam de qualquer sabor aqui em casa. Amiguinhos, não esqueçam de já deixar o seu like. Porque é muito importante pra mamãe saber se vocês gostam desse tipo de vídeo de comidinha. Então já deixa bastante like se você quiser ver muitos vídeos de comidinha. Mais uma mamadeira super bonitinha de ursinho. Vou colocar aqui toda a mamadeirinha das meninas de laranja. Hum, que delícia. Olha que bonitinho, hein? As meninas vão gostar. E essa cor ficou super legal de laranjinha. Agora vamos para a próxima mamadeira. Mais uma mamadeira super gostosa. Aguinha. Uma colher bem cheinha de creme. A próxima mamadeira vai ser de cereja. Então vou usar o corante alimentício na cor rosa. Algumas gotinhas já são suficientes. Prontinho. Essa cor também vai ficar linda. Eu nem sei qual é a cor mais bonita. Agora é só fechar. E colocar pra bater. Uau! Será que rosa vai ser a cor mais linda? Acho que já está super prontinho. Vamos tirar daqui. E mais uma mamadeira gostosa saindo. De ursinho super fofa. Essa aqui é toda rosinha. Olha que cor mais linda que ficou. Ficou um rosinha bem forte. E ficou super lindo. Ah, eu acho que agora esse rosinha é o meu preferido, hein? Se vocês de casa preferiram rosinha, já deixa o seu like aqui, hein? Pra mamãe poder saber. Prontinho. Agora só falta mais um sabor de mamadeira. E vamos para a última mamadeira. Aguinha. Uma colher super cheinha de creme. E essa última mamadeira vai ser de abacaxi. Então eu vou usar o corante alimentício na cor amarelo. Vou colocar um pouquinho do corante. Opa, prontinho. Já está bom. E agora vamos bater pra ver o resultado dessa mamadeira super bonitinha. Uau! O amarelinho também é tão fofo. Eu nem sei qual é a cor mais bonita. Porque todas elas são lindas. Vamos batendo. Hum, eu acho que já está bom. Deixa eu ver se já está bom. Hum, tá sim! E a última mamadeira vai ser a de abacaxi. Hum, deixa eu ver. Ah, olha que cor linda! Adorei essa cor também. Todas as cores ficaram lindas. Eu nem sei qual é a cor mais bonita. Agora é a hora das meninas experimentarem mamadeiras super gostosas. A primeira vai ser a Melzinha. A Melzinha vai experimentar essa aqui, ó. De abacaxi. Olha, Melzinha. Sua mamadeira vai ser a de abacaxi. Ah, tá bom, mamãe. Eu adoro abacaxi. Eu sei. Por isso que eu escolhi essa pra você. A abacaxi é muito refrescante, né, mamãe? É sim, Mel. E faz muito bem pra saúde. Vamos beber. Hum, muito bem pra saúde. Hum, 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 muito bem pra saúde. Hum, 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 hum. Que delícia, mamãe. Hum, 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 que delícia. Hum, 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 mamãzinha. Que foi, Melzinha? Você já tá de barriga cheia? É isso, meu barrigão já encheu. Tá bom. Você bebeu quase tudinho. Então agora deixa a sua irmã, Amandinha, vir. Tá bom, Melzinha? Tá bom, mamãe. Tá bom. Amandinha, sua vez. Não, pega aí, mãe. Pega aí. Que foi, Amanda? Mamãe, hoje eu quero ficar por último. Quer? Quer, mamãe? Hum, que marmota será que você tá aprontando, hein, dona Amanda? Nenhuma marmota, mamãe. Tá tudo certo. Sei. Então tá bom. Então vai ser a vez da Yumi. A Yumi vai experimentar de blueberry. Olha que delícia, Yumi. Ah, mamãe, eu adoro de blueberry, né? É, sim. Vocês gostam de todas, véi. Vamos beber tudinho, tá, Yumi? Yumi. É, cara, mãe. Bebo tudinho. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Deixa a mamãe. Mamãzinha. Oi, Yumi. Eu nem quero mais. Vai deixar esse pouquinho? Eu vou, mamãe, que eu tô de barriga ceia. Ah, tá bom, é. A Melzinha deixou esse pouquinho. Você também deixou. Hum, eu acho que eu já sei qual é a marmota da Amandinha. A Mônica vai experimentar a mamadeira de cereja. Viu, Mônica? A sua é de cereja. Eu adoro, mamãe, de cereja. É muito refrescante. É, sim. Qualquer mamadeira de frutinha é super refrescante. Bebe tudo, tá, Mônica? Tá bom, mamãe. Não vou de jovem deixar. Hum, guti, guti, guti. Guti, 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 mamãe. Hum, que gostoso, mamãe. Hum, 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 hum. Hum, quer dizer que a mamadeira tá muito boa, mamãe. Ah, eu sei, Mônica. Bebe tudinho. Mamãe. O que foi, Mônica? Vai, ganhe seu. Ah, entendi. Você também deixou um cadinho, né, Mônica? Eu não quero mais, mamãe. Tá bom, Mônica. Mas você tá me cheirando a marmota da Amandinha. Então, agora é a sua vez, Amandinha? Cala, mãe. Minha vez. Eu fiquei pura. Viu, mãe, como é que eu achou boaginha? Sei, eu acho que você tá querendo beber o resto da mamadeira das suas irmãs, né? Não, mamãe. Eu vou ficar satisfeita achar com a minha. Tá bom, Amandinha. Vem. E a Amandinha vai experimentar a mamadeira de laranja. De laranja refrescante, né, mãe? É sim, Amandinha. Ah, e você vai gostar muito, Amandinha? Eu vou, mamãe. E vai dar pra lotar seus dois estômagos? Bem, aí eu não tenho certeza, né, mamãe? Só uma. Mas eu sabia que tinha marmota, né? Não, mas tinha marmota. Não, mas não tinha marmota. Hum, que gostoso. Vai devagar, Amandinha. Eu tô devagar, mamãe. Mas já tá quase acabando. Amanda, mamãe, acabou muito rápido. Não, de você que é zunhuda. Não, mamãe, acabou muito rápido. Mamãe. Mamãe, Celachim, por acaso, que eu podia tomar o restinho da mamadeira de celeza? Ah, dessa aqui, Amandinha? É, mamãe, deixa. Só dessa que você quer, né? Só, pula em canto, só deixa, né? Tá bom, Amanda. Eu sabia que tinha marmota. Vamos lá. Bebe devagarzinho, hein? Hum, hum, hum. Hum, Celachim já é muito refeio. Eu gosto de Celachim. Hum, 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 hum. Hum, hum. Ai, acabou tão rápido, né, mamãe? Claro, Amandinha. Só tinha um pouquinho. Então, como só tinha um pouquinho, sei, você também quer tomar o restinho da mamadeira de abacaxi. É, mamãe, tem que poder achar, né? Tá bom, Amanda. Aqui, ó, o restinho da de abacaxi. Hum, que maravilha. Hoje eu tô me fartando. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Mas já é tão pouco que acaba tão rápido, né, mamãe? É, Amandinha, acabou rápido, né? E agora? Ai, agora, assim, até que eu podia... Você podia ir dormir, né? Porque tá com a barriga cheia. Hoje eu podia, assim, não desperdi chá de blueberry. Ah, Amandinha. Mas só você mesmo, né? Tá bom. A mamãe vai te dar de blueberry também. Viu, chá, mamãe? Que felicidade. Ninguém desperdi chá mamadeira. Tô vendo, dona Amanda. Vamos lá, então. A de blueberry agora, né? Isso, mamãe. Hum, hum, hum. De blueberry. Hum, hum, hum. Tô gostosa. Hum, hum, hum. Hum, hum. Ai, que delícia. Agora você tá satisfeita, né, Amandinha? Tô, mamãe. Agora eu tô feliz e satisfeita com meus dois buchos lotados. Mas, ei, tem que ir ancharrapando fora do nosso vídeo sem dar like. Não pode não, que anjo. Tem que dar like aqui, hein? E um beijo pra vocês, amiguinhos. Ah, não esquece de compartilhar este vídeo com todos os seus amiguinhos, hein? Um beijo. Até o próximo vídeo. Papinha de milho pra minhas duas princesas. Um pouquinho pra você, Mônica. E um pouquinho de papinha de milho pra você, Amandinha. Na verdade, é um mingauzinho, porque ele é doce. Oba, eu nunca comi milho. Deve ser gostoso. Claro que é, bestada. Você já viu a nossa mamãe fazer alguma coisa de ruim? Mas olha aí, são as minhas crianças. Tá tudo bem com você? Tudo bem, Jim, tá? Você já papalou hoje, papá? Hum, então o que vocês paparam? Quer ver aqui pra eu saber, hein? Também. Então quer ver, então quer ver, né? Paparam arroz, fezamos, tatafita, macarrão. Hum, laxanha, bife. Pô, se vocês nem me deram um pouquinho. Um bando de julhudo, hein? Ah, não liga não, Kiancha, a Amandinha é assim mesmo. Mas você já é a nossa Kiancha? Só é a nossa Kiancha quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui pra se inscrever e já ativa o sininho, pra você ver toda a bagunça que a gente faz. Ai, ai, não pode dar confiança pra essas novatas. Vamos lá, Amandinha, chega de conversa e vamos comer essa mingauzinho de milho. Caiu que vai, mamãe. Hum, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Muito bom, mamãe. Olha, não deixa cair não, não faz sujeirinha, Amandinha. Tá bom, mamãe, não vou deixar cair não. Toma mais uma vez. Hum, opa. Mamãe, você passou o mingau até no meu nariz. Desculpa, Amandinha, come. Hum, delícia mesmo. Ai, é muito bom, papá. Hum, hum. Bom que é, papai, né, Kiancha? Ai, eu adoro papá gostoso. Todo papá que minha mãe faz é muito bom, muito gostoso. Fica quieto, Amandinha, vamos comer. Hum, hum. Toma um pouquinho do seu suquinho de blueberry pra descer no seu caninho e não entupir. Tá bom, mamãe? Hum, hum. Hum, que delícia. Levanta, Amandinha. Tá bom, mamãe, eu vou achar brincando. Vamos lá, sua vez, Mônica. Tá bom, mamãe, eu também papo tudo. Hum, ah, mamãe. Minho tem um gostinho, sabe de quê, mamãe? De quê, Mônica? De minho. Ah, Mônica. Claro, né? Ai, bocão. Hum, bocão. Ai, toma, é bom. Hum, mais uma vez, Mônica. Ai, já sujou o vestidinho, hein? Hum, que gostoso, mamãe. Que é papá. Toma, lambe aqui. Isso. Hum, delícia, papai. É bom, mamãe. É assim, ó. Toma um pouquinho do seu suquinho de blueberry pra não entupir seu caninho. Tá bom, mamãe? Hum, hum. Hum, que delícia, mamãe. É muito bom. Ei, mamãe. Você me abandonou, mamãe. É minha vida e papai a mais. Calma, Amandinha. Essas minhas crianças são um bando de zuiudinhas. Hum, ai, papai, é muito bom. Hum, como é bom, papai. Hum, papai, é bom. Mamãe. Hum, que delícia, papai. Hum, hum. Hum, Amandinha, calma, Amandinha. Eu comecei toda suja de tanto fazer baguncinha. De não sossegar quieta. Ah, mamãe. Hum, hum. Eu tenho medo do papai fugir. Hum, ele não vai fugir, Amandinha. O papai tá aqui. Ó. Olha só que bagunça, Amanda. Vamos, Mônica. Mais um pouquinho de papai. Tá bom, mamãe? Hum, tá tão gostoso. Deixa eu tirar esse pouquinho daqui. Olha só, Mônica, mais bagunça. Ó, mamãe. Mas eu faço bagunça porque eu sou neném. Eu sei que vocês são todos neném, né? Hum. Mas aqui em casa é tanto neném que a bagunça é dobrada. Hum, hum. Papinho de milho é muito gostoso, mamãe. É papai. É papai, não. É mingau. Vocês me deixam confusas. Hum, hum. Love. Hum, gostou, irmão. Muito bom. E eu aqui só passando fome, né, mamãe? Calma, Amandinha. Você não tá passando fome. Você tá com a barriga cheia já. Hum, ah. Como é bom, papai. Hum, tá vendo aí, Amandinha? Quando eu tava lá na caixa, já sei a bestada. Fulhando, fulhando, fulhando. Você não tinha nenhum papai, nenhuma mamãe, nenhum banho. Hum, como é que ela sabe que é isso mesmo? Ah, ainda tenho que guentar essas irmãs com o xíndome da caixa. Mas, gente, você aí? Isso mesmo. Você gosta de ver gente comendo papinha? Mamãe fazendo recheio? Você gosta? Se você gosta, quer ver aqui pra gente saber. Ah, e não pode rapar fora do nosso vídeo. Sem dar like. Tem que dar like aqui. E um beijo, amiguinho. Ah, eu acho que eu vou te dar um beijo com a cara sem a de papinha, hein? E até o próximo vídeo. Hum!